Bora fazer o cuscuz? Primeiro você pega o cuscuz Segundo você pega um recipiente Coloca o tanto de cuscuz desejado Tampa o cuscuz Adiciona água Agora mexe Misture bem Misture muito bem Deixe descansar por dois minutos Cubra bem Coloque a água do cuscuz para ferver Adicione seu cuscuz na cuscuzera Tempere com queijo ralado Agora tampe a panela Deixe por cinco minutos Coloque um pouco de manteiga Ou margarina Mexa bem Adicione um pouco de sal Um cafezinho para acompanhar Está pronto o seu cuscuz Se você gostou desse vídeo Já deixa aí nos comentários Aproveita e me segue Para não perder mais vídeos como esse